Bom, eu entrei no site selenium.hq.org.download e baixei a extensão para o Firefox do Selenium IDE. No caso, ela já está aqui nas minhas ferramentas. Selenium IDE. E agora vamos testar como que ela funciona. Então aqui no caso, Now Recording, já está gravando. Vamos entrar no Google. Vamos fazer a nossa sequência de comandos para o Selenium. Vamos entrar aqui. Batec. Benslara. Beleza. Vamos entrar nesse site. Demanda dos cursos. Primeiro semestre de 2012. Até que baixar do Santista. Ok. Queremos até aí. Vamos ver então se o Selenium vai cumprir com o que ele promete. Vou colocar aqui no Slow e mandar ele testar. Vamos lá. Vamos lá. Maravilha. Muito bem. Selenium. Ok. Tchau. Tchau. Tchau.